Música Estamos aqui no Luzo Brasileiro em Campo Grande com o show do Sorriso Maroto E aí, o que você acha? Como é que vai ser o show? Qual o seu nome? Meu nome é Jessica, acho que o Sorriso Maroto vai ser ótimo, é a primeira vez aqui no Luzo Espero que seja muito bom, estou com a expectativa do mundo, vocês moram de uma banda que eu gosto muito e espero que seja ótimo Legal, e o seu amigo aqui ao lado, o que você está esperando do show? Bom, muito expectativa mesmo, para esse show hoje, o ambiente está super bacana, muita gente Eu espero que seja ótimo aí, o show eu curti bastante Com certeza, o show vai ser muito bom, e você, o que você acha? Bom, vai ser uma beleza, o show está cheio já, né? Porra, não tenho que esperar mais nada, é só pegar as minhas, é só, beleza Obrigada gente, muito obrigada, tá? Estamos aqui no camarote do Luzo Brasileiro no show, do grande show do Sorriso Maroto Esta noite aqui em Campo Grande é lotado, casa cheia, né? Nesse palco aqui logo atrás da gente também vai se apresentar Imagina Samba, Grupo Manda Ver e várias outras atrações Estou aqui com a... Evelyn Evelyn, mora onde? Moro em Anga dos Reis E veio para Campo Grande especialmente para esse show? Com certeza, Sorriso Maroto é tudo, tem que vir cá para xixiar eles, com certeza Vem sozinha? Não, não, vem com os amigos, aí estamos curtindo aqui Cadê a galera? Galera está aqui atrás, só na tranquilidade E vem cá, como é que é? Sair de Anga dos Reis para vir a Campo Grande? Você veio especificamente para o show do Sorriso Maroto ou você tem outras coisas a fazer aqui em Campo Grande? Não, não, vim especificamente para o show do Sorriso Maroto que é tudo, muito bom mesmo Fã de carteirinha? Fã, com certeza, sem dúvida E sem contar que vou curtir lá em Anga também o show deles Eles vão se apresentar lá? Vão, dia 22 agora Então você sai seguindo os caras onde eles vão e no Rio e você está? Exatamente, quanto mais perto melhor Então como aqui em Campo Grande, um pouquinho de distância, vim atrás aí deles Valeu a pena então? Valeu a pena sempre É isso aí, a galera está chegando, a fila não para de crescer, a portaria está lotada E a festa vai ficar bonita A gente vai estar aqui no Camarote mostrando que é a galera que veio curtir o show do Sorriso Maroto Aqui no Luz Brasileiro de Campo Grande Vem cá, vocês vêm muito aqui ao Luzo? Muito demais, qualquer show, a gente sabe Tem bastante, Micareta Micareta? Isso, bastante Qual foi a última vez que você veio aqui na Micareta? Foi em janeiro, né, que teve, janeiro E fica bom aqui? Ótimo, muito bom Vocês moram onde? Aqui em Campo Grande mesmo O que você acha que está faltando hoje aqui no clube, na festa? Mais movimentação, acho que não foi muito divulgado o show Mas vamos esperar, vamos aguardar para ver se fica legal Já está legal, né? Você acha que está faltando alguma coisa? É, mesma coisa, divulgação, até agora está vazio Mas começou agora as portas, os portões abriam agora pouco, pô? Vamos esperar Você está ansiosa para ver muita gente, é isso? É, a noite promete Beleza, então tá, estamos aqui com as gatinhas aqui no camarote do Luzo Brasileiro Assistindo aqui no fundo o show, acho que é do Imagina Samba, né? Onde está ficando lá? Não, aqui é a Manda Vê agora Manda Vê, está no palco fazendo o show E a gente vai continuar aqui trazendo os frets para vocês aqui no camarote Música 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 Pra ti Não me fale adeus Tão bom por ti Não vou aceitar O fim Minhas marianas Não me complicava Não faz Pra ti Não é tão Prazer Prazer Pra ti Não me fale adeus Pra ti Não me fale adeus Que eu sei que Foi, foi, foi Me diz aonde foi Que eu lembrei Eu já sei que tem outro alguém Tentando atrapalhar Nosso amor Você que se importava Calma se essa não tem ninguém Senta aqui Não tenha tanta pressa Não me fale adeus Ele é o rei Ele é o rei Eu vou chorar Calma Calma Senta aqui no colo do pai Senta Tem que sobrar alguém Você tá no colo do pai Você tá no colo do pai Eu vou faltar 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 O que eu deploying Sendo que o meu bé Eu vou faltar Tentando atrapalhar Não acabou não, 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 não Não acabou não, não, não Não acabou não, não, não Vamos mundo junto, vem! Eu não vou saber, vai! Eu é que não vou saber viver sem todos vocês Brasil! Se você tem que pagar, vai! 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 As vezes a felicidade não pode chegar A vida que a gente não pode deixar de sonhar Porque eu não gosto da luta, eu não posso fugir Quem derrubou a caixa, quem nasceu pra vencer É dia de sol, mas não pode fechar Churra, só tem quando tem que olhar A dor que seja fechada, se o povo tem que plantar Pega o pagote, vem na praça Pega essa cabeça, vem do bem Pra não ser que a cabeça, quem pode lançar Pega o pagote, vem da praça Pega o pagote, vem da praça Pega essa cabeça, vem do bem Pra não ser que o povo tem que plantar Pega essa triste história, não pode fechar Pega o pagote, vem da praça 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 Agora vai chegar Abaí Vai BoA Bahia BoA Bahia BoA Bahia Faz aqui Lamaia Lamaia Quem sabe dançar o chubirá virou, levanta a mão aí Quem quer dançar o chubirá virou no palco do livro que você vai Vai aparecer, vai aparecer, vai aparecer, vai aparecer Olha pra frente, vai segurar o chubirá virou Hoje o chubirá virou na aré A frente do colete, segura a cabeça de dragão E vem, 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 vem Olha pra frente, vai Wolverine, segura a cabeça de dragão Antes do meu Gui vivo, olha pra frente, vairender A frente da cabeça, a fim da mão A locadura vai fazer, vai aparecer, vai aparecer, vai jogar o chubirá virou E aí